Salve galera voltamos aqui a mais um vídeo e dessa vez eu gostaria de fazer aqui um vídeo que vai ser como se fosse um vídeo extra aqui do canal que pode ser que vire uma série aqui do jogo Harvest Moon Back to Nature vamos ver se dá certo né vamos ver se a galera gosta do game e pede a série aí nos comentários vamos lá vamos começar então aqui um novo jogo eu tô olha só olha aí tem um cara que traduz o jogo ele está fazendo a tradução do jogo e eu peguei aqui com ele é a versão traduzida do game essa versão ela está com o primeiro ano com quase praticamente sem por cento traduzido o jogo o que é muito legal depois que passa esse ano se eu não me engano o resto tá tudo mais ou menos traduzido então vamos lá qual é seu nome eu vou colocar eu vou colocar 9 mesmo acho tá muito bom é um nome legal aqui para o início se virar uma série eu faço assim eu vou perguntando os nomes que a galera gosta e a gente vai colocando nomes novos em os animais e tal vai ficar bem legal cara a ideia da série vai ficar bem legal vamos lá é e agora eu acho que o outono é um mês legal e talvez lá para o dia dia 10 do outono tá bem legal é aniversário nosso aniversário qual é o nome da fazenda muito bem qual é o nome da fazenda e agora eu estou sem criatividade agora em deixa eu ver a já sei o nome da fazenda vai ser youtube estou sem 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 criatividade agora vai ver se é youtube deixa eu ver se assim fica mais legal cadê o que eu tô enxergando aqui e o tube aí ficou legal gostei vamos ver isso mesmo e qual é o nome do seu cachorro a gente vai ter um cachorro de início eu acho que todo mundo todo mundo todo mundo não mas uma grande é porcentagem de quem as que de quem assiste o canal joga playstation ou jogou em algum momento e talvez tenha jogado o nome do cachorro pera já sei já jogou esse jogo em algum momento então talvez conheça o game é um jogo a não pera que eu tô fazendo o nome do cachorro é doritos tá muito bom é legal esse nome fazenda tá tá acho que tá tudo certo vamos lá assim está ok aí beleza vamos começar então esse jogo é cumprido cara ele se a gente for jogar os três anos ele vai ficar vai ficar uma série cumprida mas aí vai depender de de quanto a gente vai fazer por vídeo é quanto tempo vai ficar cada vídeo então vai variar bastante e também é mais pra frente do jogo ele fica um pouco repetitivo então pode ser que eu faça alguns cortes talvez não sei ou senão nossa ali não tenho ficou crianca mas beleza senão a gente faz um tru game play mesmo com ele sem corte em nenhum lugar aí tá passando a história aonde o personagem principal visitou né a fazenda do avô quando era pequeno aí tá mostrando eu acho que se eu não me engano os pais dele falando que ele vai passar um uma parte do um pequeno período na fazenda do avô dele olha e divirta-se tal e aí é quando o personagem conhece o avô não vocês conhece mas passam um período da vida dele junto com o avô ai meu netinho nossa é muito legal em português cara porque eu joguei muito mais muito esse jogo e eu sempre joguei inglês e eu jogava com o dicionário do meu lado para traduzir as coisas então era meio meio tenso cara e vendo agora ele em português é meio que uma é meio que um sonho realizado olha aí ele brincando na fazenda com as galinhas jogando uma pedra no no oceano aí no rio sei lá olha aí tinha um cachorro também na fazenda olha aí é a montanha e vamos ver ele vai encontrar um personagem do jogo e só vai ser revelado mas muito muito pra frente aí é uma menininha que a gente só vai descobrir quem que é mais pra frente olha aí você está visitando a fazenda ok ok vamos fazer uns amigos aí olha que legal no começo ele estava cantando sozinho né daí aí ele fez uma amizade e os dois vão cantar juntos nessa parte olha aí que legal e se divertiu ele ficou um tempo né na fazenda junto com a avó dele e aí ele faz como se fosse uma uma promessa aí pra essa pra essa menina que um dia um dia ele vai voltar aí e muito tempo se passou aí ó muito tempo se passou desde então eu não sei quantos anos quanto tempo passa nesse período né mas eu acredito que seja bastante tempo viu que ele era uma criança e agora ele já é um um adulto então deve ser bastante tempo e agora olha só a gente tem que trazer é como é que se diz a gente tem que melhorar a fazenda olha só a gente não conseguir fazer isso ó o cara fala que os aldeões não vão aceitar ele como o dono da fazenda então daí a gente já era daí estamos eliminados a gente perde o jogo no final é a diferença se você ganha ou perde é tipo se você ganhar você pode jogar se você ganhar você pode jogar mais depois né eu não sei se é infinito depois só vai jogando um dois três e muitos anos depois muito tempo depois aí eu já ganhei o controle aqui aqui a nossa pequena casa vamos ver a gente pode correr a movimentação do jogo é bem simples eu jogo com com as setas do controle a gente está no segundo dia da primavera maravilha já vamos pegar aqui no baú algumas coisas as ferramentas do baú eu vou pegar essa paradinha aqui isso daqui o machado inchada e que mais eu não sei se precisa de mais alguma coisa não vou pegar isso daqui a nossa marreta se você clicar duas vezes no item ele vai para a mão aí beleza vamos lá vamos começar então aí bom dia ele veio para mostrar o vilarejo né só que aqui tem um problema demora muito ele mostrar o vilarejo a única coisa ruim vamos ver vamos colocar não não muito obrigado ele vai ficar triste né uma coisa que você tem que prestar atenção no jogo é o relacionamento com as outras pessoas todo mundo vai ter como se diz uns pontos de relacionamento para você ir aumentando ou diminuindo e algumas decisões que você toma no meio do caminho podem interferir nesse relacionamento ou seja eu coloquei não já não contou eu acho que pelo menos não contou um ponto positivo ali com com o prefeito que esse cara é o prefeito da da nossa vila e aqui ah esse cara é o zack olha que legal ele aí aí o zack ele é meio feliz ele vem aqui e ele olha aí ele pega os produtos que a gente jogar naquela caixa ali todo dia às 5 horas e nos festivais no dia que tiver festival e quando for feriado também ele não feriado não quando for final de semana ele não passa mas mesmo assim conta se eu não me engano se você jogar alguma coisa conta no dia seguinte daí você recebe o dinheiro eu acho não me lembro muito bem beleza vamos lá começamos maravilha aqui a gente pode chamar o cachorro tem um botão aqui que é o L1 que chama o cachorro o L2 a gente chama o cavalo mas ainda a gente não tem o cavalo tá aí o pequeno Doritos e vamos lá vamos começar vamos começar esse jogo tá a gente tem que arrumar aqui toda essa parada aqui que tá uma bagunça eu devia ter pegado bem vamos começar quebrando pedra a gente precisa começar a arrumar aqui toda essa parte pra gente começar a plantar né se eu não me engano o jeito mais fácil de você ganhar dinheiro no início eu acho que é no início é plantando fazendo plantações você tem um retorno bem rápido é em relação a dinheiro você investe né o dinheiro que você tem olha só se eu colocar start tem aqui é a gente começa com 500 tá ali várias várias explicações aqui são os vegetais tudo que você pode vender aqui nossa eu não gosto desses desses anõezinhos aí aqui é quanto você ganhou aqui é como é que tá indo suas ferramentas né você precisa melhorar ali a porcentagem pra você melhorar suas ferramentas e eu já sei como é que eu vou começar vamos se mandar na fazenda no início porque tem uma coisa muito importante no jogo aqui é o nosso galinheiro aqui é o lugar onde a gente pode fazer comida fazer comida de galinha que é bem interessante eu explico quando a gente chega perto aqui tem algumas moças que a gente pode ter um relacionamento eu não vou começar relacionamento com ninguém por enquanto olha só quem é você deixa eu ver o que essa moça fala oh ela assustou caraca vamos lá vamos subir na montanha então pra gente ficar mais forte pra aguentar mais como é que se diz mais trabalho a gente precisa preencher uma barra que fica embaixo da nossa aqui fica embaixo do nome ali 9 por enquanto não tem nada mas ela vai preenchendo ali embaixo vai aparecendo umas frutas e a gente precisa encher é de frutas se eu não me engano dá pra ter 10 olha uma cobra ali dá pra você ter 10 10 desses frutos se eu não me engano chama powerberry alguma coisa do tipo olha só vamos ver tem uma moça aqui você é novo no vilarejo eu sou novo tem um bicho aqui olha só vamos usar o bicho pra ele então aí tem um negócio de animais ok vamos jogar o bicho saiu correndo vou dar uma flor pra pra essa moça aqui tá aí uma flor obrigado é é assim que você começa os relacionamentos vamos lá vamos cortar essa árvore ah eu acho que agora não dá porque o pessoal tá aqui sai daqui pessoal vamos embora isso deixa eu sair e voltar de novo pra ver se tem alguma diferença aí beleza vamos nessa árvore aqui não dá pra cortar a árvore dessa maneira né mas essa árvore ela tem um negócio específico que se você tentar cortar ela acontece uma animação ué mas você tem que estar numa posição certa caraca como é que eu corto essa árvore maldita ae consegui olha só a árvore tá falando é estranho ela fala que é uma árvore que está plantada por 100 anos por favor não me corte daí você coloca que não vai cortar a árvore e daí ela agradece olha só e ela te dá alguma coisa pra compensar isso ae a gente ganhou uma powerberry e aqui no start olha só apareceu ali embaixo tem uma fruta o que quer dizer que a gente tem um pouco mais de resistência quanto mais frutos a gente tiver melhor a gente aguenta mais coisa aguenta cortar mais lenha aguenta plantar mais e várias coisas regar também que vai ser muito importante a gente consegue regar uma maior quantidade de frutos ou plantas e assim vai beleza a gente começa deixa eu ver aqui o que mais que eu posso fazer vamos dar uma uma limpada na fazenda eu vou pegar aqui algumas coisas pra gente vender esse daqui é uma planta que deixa eu ver se tem uma explicação dela legalzinha tem ó erva azul ela é uma é meio medicinal né essa erva azul vamos guardar ela aqui tem se não me engano outra aqui embaixo aí beleza tem uma música diferente aqui tem um monte de lenha aqui pra gente cortar aqui mais uma erva eu não sei o que mais dá pra vender eu acredito que seja só isso então antes de ir pra pra nossa fazenda vamos seguir ah não bom eu ia comprar lá algumas coisas mas tem um um evento aqui olha só eu te odeio foi embora opuri ela fugiu aquele ali é o irmão dela daquela daquela menininha eu posso falar com ele deixa eu ver eu vou falar com ele que ele deve dizer alguma coisa vamos ver acho que você ouviu nossa discussão oh não um cão selvagem matou uma galinha ok ok trazer ela de volta tá certo tá certo eu vou lá mas não agora eu tenho um negócio mais importante pra fazer ok vamos passar aqui pela fazenda do nosso amigo naquele trecho oh louco mais evento naquele trecho tem um cara que vende vacas né ele cuida de vacas e ovelhas e ele vende também então é um lugar que a gente vai frequentar mais tarde olha aqui vamos ver loja do ferreiro tá esse carinha é como se fosse um rival vai ter pra todo pra todas as garotas que você pode ter um relacionamento tem um rival que funciona que funciona como se fosse ele vai se você não tiver um relacionamento com a pessoa com a garota e não se casar com ela esse cara vai se casar com ela vai ter um relacionamento com com a garota então é como se fosse um rival pra gente mas mas meio que dá pra você ele não não vai oferecer nenhuma ameaça só se você for meio lento né não investir né não trazer presentes pra garota e pra garota se a garota não gostar de você ela vai ficar com esse tal desse rival cada vai ter tem cinco né são cinco garotas e tem cinco rivais né vamos pra cá o meu primeiro dia tem esses eventos mesmo que tá apresentando a galera aí nessa parte aqui segunda-feira a galera vai entrar ali não sei porquê vamos entrar também ok nossa mas tem evento em tudo quanto é lugar ah tá esse é o evento que a galera não quer pagar né olha aí da próxima vez eu pago todo mundo meio caloteiro nessa vila o médico já é um caloteiro vamos ver chega a mulher desse do Jeff você vendeu fiado de novo você é um frouxo e ele é meio meio triste aí vai chegar um outro cara que se eu não me engano é o cara que produz vinho é esse mesmo olha aí coloca na minha conta todo mundo tá pagando vai pagar fiado você é o cara da fazenda youtube você não parece bem daí eu posso falar tá tudo bem né não é nada ou senão você deve pagar eu acho que ele deve pagar está tudo bem vai lá e paga essa é uma das garotas que você pode ter um relacionamento ah Duke isso mesmo o nome desse cara é Duke você tá comprando ok ele vai pagar o resumo disso é que ele vai pagar dependendo da decisão que você que você responde né do que você responde vai interferir nisso e a Karen vai ficar feliz porque você acabou ajudando ele de alguma maneira ele não ela e o Jeff também aí prazer em conhecê-lo vai embora vai pra casa aí está pode ser uma uma garota que a gente que a gente se relacione vamos lá vamos fazer nossas compras aqui comprar algumas sementes nossa olha só traduziram até aqui que beleza grama, nabo, batata e pepino nós vamos comprar batatas porque a batata porque a batata eu acho que é bom pra gente iniciar ela não custa tão caro e ela tem um retorno rápido e ela também é vendida por um valor bem legal pelo menos nesse início é muito bom beleza é só isso que a gente veio fazer aqui ok vamos se mandar tem mais coisa aqui pra comprar mas por enquanto nós não compraremos nada vamos se mandar então olha só nossa não passamos nenhum dia ainda do vídeo pra você ver como dá pra aproveitar o dia e como tem bastante coisa pra se fazer no jogo né que é bem legal aqui tem várias casas cada casa tem uma tem um evento tem um evento não tem uma coisa pra você fazer né pessoas pra conversar dá pra você interagir com bastante gente vamos lá deixa eu limpar aqui vai ficar legal vamos cortar essa lenha aqui isso pra gente poder plantar vamos lá vamos começar a plantar deixa eu só tirar o o dureço daqui que não vai dar certo cara mas pra lá e a gente vai começar a plantar cada semente cada saquinho de semente que a gente que a gente compra ele dá espaço ih cara peraí vai ter que ser assim vai dar espaço pra gente plantar 9 sementes cada saquinho vale 9 sementes então são 9 espaços que a gente pode fazer você pode plantar do jeito que você quiser tipo se você quiser plantar é você faz um desenho tipo assim você pode plantar só nesses lugares que você fez esse desenho ou se não não você escolhe mas o jeito que você é vai plantar mais é dessa maneira aqui você faz um espaço com 9 3 por 3 vamos pegar semente que não tá aqui na minha mão ah peraí deixa eu vender vamos vender isso aqui a gente joga aqui beleza vamos entrar na nossa casa aí vamos vem aqui e vamos pegar é aqui as sementes a gente vai precisar do regador vai precisar desse daqui também aí beleza aí tá chegando 5 horas que é o horário que aquele cara vai vai vir pra comprar ou pra pegar as coisas pra revender né aí lá vem ele já plantei aqui deixa eu só ver quanto de ganho a gente tem a gente tem 50 vamos ver quanto que vai render aí ó pegar os produtos que estão na caixa beleza quando você joga muitos produtos ali ele fica até feliz aí 250 beleza ganhou 200 cada um daquele nos rendeu 100 de dinheiro e aqui a gente começa a regar maravilha maravilha pra crescer né tem isso você planta depois você rega e depois vai passando uma quantidade de dias até essa essa planta crescer e virar uma batata no caso a gente tem aqui uma plantar uma batata e assim vai maravilha pra esse ó ah não cansou um pouco fez muito esforço pra esse primeiro vídeo eu vou fazer ele menor né porque eu não sei se a galera vai gostar da série se gostar se eu tiver um retorno legal da série bastante gente gostar e pedir a série a gente faz uma série extra ou seja eu vou postar num dia eu acho que no final de semana né num dia que não tiver vídeo eu posto daí a gente começa a série então se você quer a série você comenta aí pedindo a série comenta também o tamanho do vídeo que vocês querem também se vocês querem um vídeo mais comprido sei lá de 30 minutos um vídeo mais curto só com um dia só talvez ou se não tipo uma hora de harvest boom sei lá deixem aí nos comentários e também deixa o nome do cavalo porque no próximo vídeo então a gente já pega o cavalo vai ter o dia onde a gente pode pegar o cavalo a gente já pega e deixa o nome que você quer qual vai ser o nome do cavalo deixa também nesse mesmo comentário beleza galera então é isso eu vou finalizar por aqui muito obrigado por você ter assistido o vídeo se você gostou do vídeo deixe aí o gostei adicione também o vídeo aos seus favoritos e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos fica aqui o meu muito obrigado e a gente volta na próxima com muito mais gameplay um forte abraço e até a próxima e aí